Então, amigas e amigas, estamos aqui comemorando os nossos... 200 graus! Oi, amigas e amigas, começando mais um vlog hoje no canal, dessa vez um vlog muito especial, que é o vlog dos meus 200 mil inscritos aqui no YouTube. Gente, vamos chegar hoje e eu tô muito feliz mesmo, sabe? Porque, nossa, aí sem palavras pra poder agradecer e falar, eu tô emocionada, eu tô feliz, eu tô realizada, tipo... Glória a Deus mesmo por tudo. E logo logo nós vamos chegar a um milhão de inscritos, gente, sério mesmo, gente, logo logo, hein? Todo mundo tá compartilhando com as amigas e a gente vai chegar a um milhão logo logo, em nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer o quê hoje? Vou fazer, tipo, uma festinha, né? Alguma comemoração bem simples mesmo, tá? Então, já encomendei um bolo com uma mulher, que vai fazer meu bolo do chá de bebê também. Vou comprar mais algumas coisinhas também pra gente comer, mas eu não sei o que é ainda. Vai ser algo bem simples, com pouca gente também. Vocês vão ver tudo desse vídeo de hoje, tá? Eu acabei de finalizar um vlog e arrumei minha cama agora também, né? Tava aqui dando uma arrumada aqui no quarto. E é isso, gente. Então, bora lá para mais um vlog, vamos? Amigas e amigas, agora tá mais tarde. Tô aqui editando o vídeo pra colocar hoje no canal ainda pra vocês. Gente, tô toda hora olhando lá o YouTube pra poder ver se tá chegando aos 200 mil, né? Terminei de editar o vídeo agora e falta bem pouco pra chegar aos 200k... 200 milk, né? Não, 200 mil inscritos, né, seguidores. E olha só, agora terminei de editar o vídeo, vou esperar. Daqui a pouco eu vou lá no mercado, tá? Pra poder comprar as coisas e tudo mais. Começar a organizar, né? Então, pessoal, dormi um pouquinho. Acordei porque eu tava com muito sono, gente. Porque eu precisava de dormir. Eu vou passar uma ebilize no meu cabelo, bem simples, bem rapidinho. Pra ficar mais bonitinha, né, na foto. E vou lá buscar o bolo com o meu marido, com o meu irmão, passando no mercado. Então, pessoal, agora eu tô saindo com o meu marido. Nós vamos lá pegar o bolo agora, tá, gente? E tá quase chegando a 200k, gente. Uhul! Uhul! Tô muito feliz mesmo, muito mesmo, muito mesmo. Como é que tá feliz? A Larissinha também tá feliz, gente. Ela é uma fofa, ó. Gente, a gente tá quase saindo. Tô aqui guardando as coisas. E tá jogado aqui. Ela vai buscar o banhinho pra gente. E... É isso. Já chegou essa hora, gente. Eu não vou conseguir pegar o momento exato, porque eu tô na correria, né? Então, eu não vou conseguir pegar o momento exato, mas é... Não importa, a gente tá comemorando, todo mundo junto. Né? Música 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 Gente, 9 pessoas, vamos lá. Música Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Então, gente, olha quem chegou aqui. Os primeiros convidados, né, gente? Oi, gente, boa noite. Tamo aqui comendo salgado agora, né, porque... Mais fácil, né, gente? A gente pede rapidinho no zap e chega rapidinho, né, daí? Chegou? Talvez em mim, dois. Uhul, gente, chegou! Uhul! Glória a Deus! É lá, merante! Graças a Deus, eu tô feliz. Fui chorar. Então, gente, chegamos aqui no mercado. Vamos pegar o quê? É isso aí. Pegar o quê? Uns coisinhas aí. Refri. Você nem sabe. Agora ele sabe o que é isso aí. Vamos pegar aqui, ó. Refri. Caju. Vou pegar um suco de caju, gente. Me ajuda a procurar. Caju. Achou? Eu achei. Um de caju. Gente, ela vai ficar metendo tanto. Essa cofucha. Pegamos as coisinhas, o prato, o refri. Agora eu vou lá pegar o bolo. Meu irmão vai levar pra minha casa, né? É verdade. Meu irmão vai. Vamos forçar ela aí. Enquanto a gente vai pegar o bolo. Ela merece. Obrigada. Gente, chegamos aqui pra poder pegar o bolo da Mara. O famoso bolo da Mara, né? Que é uma delícia. Gente, a gente já provou. A gente nunca... Primeira vez que a gente comenta, mas a gente já provou na casa das pessoas, né? E é muito bom. Né, vô? Verdade. Falou, oi. Oi, gente. O que faz os bolos, olha? Mulher tem a mão abençoada pra poder, né? Ela tem a mão abençoada pra poder fazer os bolos. É melhor a mesa. Agora eu vou ver o meu, que eu não vi ainda, né? Isso aí. Que lindo, gente. Eu vou ver todo de mousse, porque vocês não gostam de chantilly, né? Aham. Tá ótimo. Cheio assim, cheio de abacaxi, sabe? Ai, que delícia. E essa é a tua massa também. Sabe aquela massa bem levinha? Aham. Ela tá maravilhosa. Gente, chega em casa o almoço direitinho pra vocês, tá? Porque pra não abrir agora, a gente vai levar agora lá em casa o almoço, tá? Muito obrigada, Deus abençoe, tá bom? É chique, negócio. Sua mãe arrasa, hein? Qual é o seu nome? Felipe. Dá um oi, Felipe. Dá um oi, Felipe, meu canal. Aê. Esse é abacaxi, né, amor? Com... Abacaxi com... Chocolate branco. Ah, é chocolate branco? É, e tem morango aí de cima. Amei. É de tag, super amei. E tem, tipo, um brilho por cima. É, uns brilhinhos colhidos demais. Ai, cheio em casa, eu mostro pra vocês. Esqueci das velas. Comprar as velas. Aí, amor, prova aí pra você ver. Esse é bem. É só faltou assim. Vai. Vai, come pra você ver. Eu já sei. Nossa, lembrei onde eu vi ele. Você viu? Ele é lá do traveleireiro. Ele mesmo. Meu pai foi lá ontem. Gente, estamos indo pra casa, né, amor? É pertinho. Olha só, já estamos com o bolo, hein? Tô doidinho pra poder abrir e roubar um morango desse. Mas não pode. Esse bolo aqui tá sensacional. Ela dá um monte de recheio pra você comer. Se brincar, você sai com a mão de recheio. É, tô cansando porque eu tô subindo na madeira. E tô ofegante porque eu tô grávida, né, gente? Normal. Gente, cheguei em casa e olha que lindo esse bolo. Cheio de glitter. Ai, amei. Coisa mais linda, gente. Olha que capricho que a Mara faz. Gente, então, batemos algumas fotinhas aqui, né? Tentando ficar bonita. Hã? Pode guardar. E agora vamos... O quê? Daqui a pouco... Ó, gente, ó. O Michael já me ajudou aqui, né, Michael? Fiz o salgado, gente. Olha só. Pensa com a mão. Vamos lá. A gente comentou, né, que tem... É o que é isso mesmo? É calabresa. Calabresa. Tem mais um midi. Queijo presinho. Queijo presinho tem mais no forno, né? Tem mais um bolo, né, gente? Que a gente não é bem. Olha lá, gente. Tô cheio de criança aqui, mas, ó. Vamos começar a comer. Por quê, gente? Comer não é só isso. Só comer. Minha família, ela vai comer. Meu Deus, gente. Eu tô tudo aqui já chegando. E vocês vão vir, não, migas? Vem logo. Tô esperando vocês. Vocês são as principais, né? Ai, que ótimo. Gente, olha só os salgados aqui. Vem, migas, pegar pra vocês também. Acho que acaba. Todo mundo aqui, ó. As crianças. Oi, gente. Minha sobrinha, só. Tá comendo, tá? Ai, que lindo esse cabelo da tia. Eu amo esse cabelo. Eu amo esse cabelo. Ó, vai formar aqui, né? Pra poder a gente tirar foto. Pra ficar mais bonitinho. Né, Maica? Gente, muito obrigada. Quero agradecer a todos vocês, tá? Pra poder nos descartar. Ó, meu privacinho é uma família. Super, né? Senão. Oi. 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 Boa noite, boa noite. Fica aqui, vai pra cá. Vai pra cá. Dá um oi. Essa é a família, gente. Oi, gente. Vamos aqui comemorar oi. Dá um oi. Dá um oi aqui no canal. Gente, avisa. Cheguei, cheguei, galera. Uhul. Bora, comemorar. Eu já saí. Oi, cheguei. Eu sou mais bagunceiro da festa. Eu sou mais bagunceiro da festa. Então, todo mundo tá aqui comendo. Uhul, gente. Tá bom, hein? Salgado, gente? Tá ótimo. Deve reclamar. Só ligar. Tô vendo aqui, ó. Beleza pura. Beleza pura, viu? Só esperando a hora do povo. Se eu vou, né? Mas falta, meu amor. Minha mãe aqui também, né, mãe? Oi, tudo bem? O cunhado, o irmão, a tia, o tio. Nós estamos aqui na tranquilidade aqui, na maior alegria aqui com o Dani aqui, ó. Graças a Deus. Todo mundo feliz. Um pouquinho de salvagem ainda aqui, ó. Então, amigas e amigos, estamos aqui comemorando os nossos... Um abraço. Sopra filha! Umas, trezentos! Que venho, trezentos! Que venho, trezentos! Trezentos com buzina! Que venho, trezentos! Caramba, foda-se! Caramba, foda-se! Luna 2018! Caramba, bote, vai dar! Quer essa toa cascola? A favela, gente! Foi! Oituzentos, cara... Foi 200k, agora eu só tô arrisado A caca, caca, caca Parabéns, parabéns Esse aqui é o primeiro pedaço, tá? Eu quero dedicar vocês do canal Quero agradecer todo o carinho Todo mundo que é inscrito aqui no canal Muito obrigada por cada comentário Por cada like, por tudo Por cada crítica construtiva também aqui no canal Tô muito feliz mesmo Então eu ofereço a vocês esse primeiro pedaço Se eu pudesse, todo mundo estaria aqui, né? De 200 mil pessoas aqui, mas não tem como Fica aí, gente, o meu gesto de carinho, tá? Pra vocês aqui, ó Muito obrigada, agora se todo mundo tá com o meu bolo, né? Vocês tão cortando ali Gente, ó a Márcia, não tem educação Desculpa, tô brincando Eu ganhei a maior parte e a melhor parte Ela ficou por último, gente Aí sim, hein? Todo mundo tá aqui comendo A festinha foi muito simples Tô abaixando a televisão A festinha foi bem simples mesmo, né? Não teve muita coisa pra poder comer Não foi aquela coisa grande Mas foi bem simples Eu não pude chamar todo mundo dessa vez Vocês viram que o bolo foi pequeno Deu a conta certinho E na próxima vez, quem sabe A gente faz uma coisa maior também Pra chamar todo mundo, né? Então, espero muito que vocês tenham gostado Deixa o like pra mim, né? Porque amiga de verdade nunca esquece do like E compartilha Continua compartilhando o canal Porque nós vamos chegar a um milhão de inscritos Tô falando, gente Então, continua compartilhando aí Com a sua família Com os seus amigos, tá bom? Que a gente vai crescer Todas juntas e unidas, tá? Então é isso Beijo Beijo, amor Beijo, pessoal Boa noite, hein? Deus abençoe Obrigada, amor, por tudo também Obrigada por me apoiar Obrigada por tudo Deus abençoe a todos nós Amém E é isso Até o próximo vídeo Um beijo e tchau Ah Pra quem me acompanha no Instagram Me acompanha lá Porque eu mostrei um pouquinho Da festinha lá no Instagram, tá? Beijo Tchau